Uma jovem de 19 anos viveu momentos de terror dentro de um ônibus do transporte público de Limeira. Um homem tentou segui-la e por não conseguir entrar no veículo, quebrou o vidro. Veja agora a imagem do que aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 29 de agosto, no Terminal Urbano de Limeira. Eu estava pegando o ônibus para ir trabalhar, nós passamos, né, o meu ônibus passou no Terminal e ele estava lá. Começou a dizer coisas estranhas para chamar minha atenção, mas eu não dei muita atenção para ele. Fingi que eu não vi, fiquei mexendo no celular, ignorei, mas de repente, assim que o ônibus estava dando, né, engache para poder sair, ele veio e deu um soco na porta do ônibus e acabou quebrando o vidro e até podia prejudicar, né, as pessoas que estavam ali dentro, inclusive eu. Você conhece esse rapaz? Já viu ele anteriormente? Conheço, ele era um vizinho de muitos anos, mas não tenho contato, assim, não tenho amizade, é uma pessoa que eu conheço, que me conhece, mas que eu não tenho contato. Ele fica o tempo todo ali no Terminal me esperando e é assustador, assim, sabe, ele tenta puxar assunto, tenta falar coisas assim, nada a ver, coisas que você até nem entende direito, e tenta puxar assunto, né, como uma pessoa quer conversar com a outra. Mas chegou no momento que aquilo se tornou abusivo, né, ele também fica bem em cima, demonstra ciúmes de mim com alguma amizade, assim, qualquer pessoa, se ele me vê do lado de um rapaz dentro do ônibus ou em qualquer lugar, ele fica revoltado e faz esse tipo de coisa. O rapaz sofre com problemas mentais e é obcecado pela jovem. Ela conta que ele já foi seu vizinho e também já foi acusado de estupro, chegando a ficar preso, o que causou ainda mais preocupação para ela. Anteriormente você chegou a procurar a polícia ou não? Eu pensei, como ele nunca tentou fazer nada, né, eu pensei, mas guardei. Aí agora que aconteceu isso, não tem como deixar passar, né, não tem como, assim, você esperar acontecer alguma coisa drástica, acontecer algo pior para poder fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que se prevenir e tudo que eu quero é ter paz, justiça e que isso acabe logo. Porque, às vezes, a gente olha para uma pessoa e nunca consegue imaginar o que se passa na cabeça dela e do que ela é capaz de fazer. Me preocupa muito, é uma coisa que realmente dormir é uma coisa que eu não vou conseguir por um bom tempo. É, fomos solicitados via COP, né, a comparecer na rodovia, no terminal urbano, onde tinha havido uma discussão, foi uma jovem dizendo que um indivíduo aí estava atrás dela por vários dias, né, vários dias já que ele vem vindo atrás dela e nesse dia ela conseguiu entrar no ônibus e parece que ele não conseguiu, o motorista fechou a porta e ele, nervoso, deu um murro lá e danificou a porta do ônibus, né, veio a quebrar o vidro. E depois, dialogando com a moça aí, a guarnição, na hora que chegou lá, ela diz que faz tempo já que ele vem fazendo isso com ela, que vem acompanhando ela, sabe o horário que ela sai do serviço e aí fica esperando ir no terminal. E nessa data, aconteceu tudo isso e ela sabia onde que ele morava. A gente foi, deslocamos até a residência dele e na residência, conversando com ele aí, ele veio com nós até o plantão policial aí para explicar a situação para o delegado. Agora, a princípio parece que é um indivíduo que tem algum tipo de distúrbio mental e a vítima conhece ele da época em que ela morou em uma residência que era próxima da casa desse rapaz. Mas ele parece que estava obcecado por ela, né, Alex? A gente não pode afirmar isso, mas pelas circunstâncias em si, de tentar ficar seguindo essa moça, se aproximando dela a todo custo, até ao ponto de quebrar o próprio vidro da porta do ônibus. Mostra isso e esse rapaz vai ficar detido, né? Isso, estamos vendo aí o que o delegado vai fazer ainda, né? Ainda não estou ciente, mas a equipe está lá apresentando. E é como você falou, ele parece ter distúrbios, assim, e toma remédio controlado. Até na conversa que eu tive com ele, ele falou que faz tempo que ele não está tomando o remédio, né? E isso eu acho que está dando essa expressão nele e ele está obcecado pela menina mesmo. E ele fica atrás dela. E para a moça, no caso, essa vítima é uma situação também bastante delicada, né, Alex? Por isso que, nesse caso, a guarda trouxe a ocorrência para cá. Tudo indica que esse rapaz vai ficar preso agora, à disposição da justiça. Mas para ela é uma situação bastante preocupante também. Sim, como ela também falou para nós aqui da guarnição, que ela já trocou de serviço por causa dele. Ele ia no serviço dela perturbar ela lá e ela teve de trocar de serviço. E agora ela mesma falou, vou trocar de novo de serviço por causa dele? Não, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou dar parte também e ver o que a justiça vai fazer com o mesmo. Um dos GCMs que atendeu a ocorrência relatou que é bastante evidente que o homem sofre com distúrbios mentais e necessita de um tratamento. É que nem eu estava conversando ali com a tia dele que estava aqui presente. É que nem amanhã tem a audiência de custódia, né? Ela ia até o fórum e conversar com o juiz para tentar uma internação a ele, ver que ele tem os problemas, né? Esses problemas aí. E é complicado para a gente falar tudo para o delegado. Aqui a lei é outra, né? E vamos ver se a gente conseguir fazer uma coisa para tirar, não prender um rapaz desse aí, mas sim arrumar uma internação a ele, né? Que eu creio que seria bem melhor. Diante da situação, um indivíduo de 30 anos fica agora à disposição da justiça, mas provavelmente, na sexta-feira, na audiência de custódia, deve ser liberado. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar. Obrigado.